Esse é canção Muito nervoso Ainda via da cidade É por isso que ela está Ela está pela série Será por medo ou por respeito Ela se vai atropelar Ela é bonita O chicaninho Chega os bandados Todos iguais E felizmente Quando eu estou fazendo Quando eu estou fazendo Eu não vou falar um tolário